Fala corredores, tudo bem? Estamos na Praça Mauá, próxima que é o Museu da Manhã Pir, Mauá, Ponte de Rio, Niterói, Baile de Guanabara Boulevard Olímpico E aqui atrás, ó, a arena montada pra quê? Hoje nós vamos correr pela segunda vez a Meia do Porto Prova que tá na segunda edição Meia do Porto, essa que tem 21 e 5 km E é um dos percursos mais desafiadores e difíceis de meia maratona do Rio de Janeiro Não sou eu que tô falando não, é o povo que diz E você vai entender já já por quê Mas calma que não tem só a prova não Ao longo do vídeo você vai entender o que eu tô falando Tem uma surpresinha, tem um recorde mundial de maratona aí Tá curioso? Vamos fazer o seguinte Vamos alinhar aqui, preparar tudo pra largar Tá começando mais um programa com a metragem Bora! Põe lá, rapaz, uma profita ou mais uma meia do Porto Vamos! Tá molhando! Vamos, bora! Aqui nos metros iniciais da prova São Pedro quebrou nosso galho E mais uma vez correndo pro meu amigo Tobias Tobias, mais uma meia Mais uma meia junto E com esse tempo então, cara Que lindo, que lindo Nem parece lindo Ontem aquele sol e hoje assim Extremos, diferentes Um muito sol e outro aqui fresquinho Tô até sentindo um friozinho de início Daqui a pouco esquenta Tem muito túnel pela frente Vamos embora então Tem muito percurso pela frente Tá começando a meia do Porto Segura no sofá aí Vamos embora Se você acha que é difícil Todo mundo pergunta Como é que eu faço pra correr e gravar Pergunta pra esse corredor aqui É porque ele é foda É porque ele é foda Que isso, boa prova Aí pergunta pra esse corredor aí Como é que ele faz pra tocar e correr E cantar Bora, boa prova Pra você que conhece o rio Pra você que não conhece Estamos na região portuária Por isso no meio do porto E aqui ó O aquário Vou lá com a rio E nós vamos no sentido rodoviária Bater E voltar do lado de lá Pra pegar o primeiro Temido túnel Vamos embora E aqui é o seguinte Aqui é a divisão de percurso O 5K Entra ali O 5K vira aqui E a gente vai seguir reto Bora, bora Essa é uma das primeiras vezes Que eu vejo Uma prova de 21K Dar mais corredor Do que a prova De 5K Por exemplo A gente é acostumado A correr prova Que tem várias distâncias Além da principal A principal prova hoje É a meia do porto Que é o nome da prova Mas tem muita gente Que não corre 21 ainda Então, pô Tem que contemplar aí Todo tipo de corredor Até poder incentivar Então é a primeira vez Que eu vejo isso Nós somos hoje Em torno de 5.800 atletas As baias de entrega De guarda volume Eram mais ou menos 4 Pra galera do 5K E eram uns 12 Pro 21 Então Isso demonstra Que a prova Do ano passado Pra esse ano Cresceu assustadoramente Parabéns à organização A pergunta é É treino pra maratona Ou é prova na real É treino pra maratona Todo mundo, né? Todo mundo Que bom São Pedro quebrou Nos cegados hoje Graças a Deus E os túneis? Tranquilo É passeio Então tá bom Boa prova pra vocês Valeu Pra nós agora O primeiro Digamos assim Retorno, né? Aqui a região Ainda a região portuária Vou botar pra vocês Aqui um detalhe Rodoviário Novo Rio Tá vendo aquele pedaço ali? Ali vinha a perimetral Que continuava aqui, ó Toda essa área Que você tá vendo Com o céu aberto Tinha a perimetral Que era tipo um elevado Digamos assim E escondia toda essa área aqui Muito histórica da cidade E aí com A derrubada da perimetral Ficou bonito assim, ó Olha só Inclusive o túnel Foi criado Porque foi derrubada A perimetral Aqui os armazéns Do porto Atrás aqui Tudo, ó Tudo é mar Ali na frente Inclusive É a região onde Os Transatlânticos Embarcam Desembarcam Os passageiros Na época de verão Os turistas chegarem Na cidade E agora Nós vamos Sentindo Túnel Marcelo Alencar Mas vocês vão ver Do que eu tô falando Porque ele é tão temido assim E a galera Continua chegando Bora 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 Isso aí É meus amigos Olha ele aí Todo mundo com medo Desse rapaz Aqui, ó Dá uma olhada Na cara dele E vocês vão ver Que não é isso tudo não, ó Esse túnel tem em torno De 3.700 metros Tem descida Tem parte plana E tem subida O ano passado Tava muito abafado Aqui A galera sofreu Mas esse ano Tava mais fresco Então vou ver A descida aqui É muito forte Então nós estamos Em ritmo de aquecimento Quarto quilômetro Da prova ainda O ideal é dar uma segurada Pra não soltar muito Sentir lá na frente Que a subida vai ser forte Como essa descida aqui Então vamos lá Que eu tô Prefeito Marcelo, hein, cara Tem gente, né Gustavo Maia Que acha A nossa Nosso dingo Nossa introdução Enjoada, né Aí de repente Você tá correndo No túnel E ouve isso aqui Ó Bora Bora Aí você me pergunta De novo É fácil gravar e falar Eu vou te falar Que é treino Quero ver correr assim Um dos melhores fotógrafos de corrida Que nós temos no Rio de Janeiro Fotos foda Olha o homem aí Tô treinando aí pra maratona também E esse piso? Vai levar na maratona também? Não, na maratona não Maratona vai ser minha primeira maratona Não gosto de ficar não Aí eu vou deixar lá em casa Tudo isso Vamos lá Valeu Silvio E as fotos de hoje Vem aonde? Fotop www.fotop.com.br Isso aí Procura essa foto Que nós tiramos depois lá Bacana, né? O túnel é tão longo Que ele faz assim Sobe Desce Sobe Desce Vamos descer de novo Pra subida final Falei São quase 4km de túnel Vamos lá Seguindo firme Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho A saída do túnel Aqui atrás Tribunal de Justiça Vamos passar tudo por trás Aqui, ó Vamos dar a volta E vamos sair Do lado de lá Aqui agora tá o seguinte Tá muito abafado o túnel Muito, muito E agora tá fresco A sensação é de que você tava num dia Quente no Rio de Janeiro E entrou num ar-condicionado Fraquinho É agora Igualzinho Então tá bem fresco Ainda bem Porque o túnel tava demais Chegamos no aterro do Flamengo Praticamente Até a nossa esquerda Já é a região Do aeroporto Santos Dumont Agora começa a depressão De nos botar no nosso devido lugar A elite Tá passando do outro lado E nós temos que ir ainda Até a enseada de Botafogo Pra poder voltar Não, brincadeira Vambora Vambora que o percurso Aqui Já é bem conhecido Aliás Vamos aproveitar que o percurso Já é bem conhecido Nosso atirro do Flamengo Velho de Guerra E vou colocar Uma surpresa pra vocês Hoje é domingo Esse vídeo tá saindo Obviamente na segunda-feira E ontem, no sábado Eu tive a oportunidade E o prazer De correr com o cara Correr não Gravar Eu tô ficando maluco já De gravar com o cara Simplesmente Detentor Do recorde mundial De maratonas Na maratona de Berlim Em 1998 Não sabe de que eu tô falando Esse cara é brasileiro Então faz o seguinte Não pula o vídeo Assista a partir de agora A entrevista com Ronaldo Da Costa Segue daí Daqui a pouco a gente volta Bem pessoal Estão acompanhando aí A meia do Porto Acabamos de entrar No aterro do Flamengo A gente já sabe Já conhece bem o aterro Vamos aproveitar essa oportunidade Pra conversar com alguém Dá só uma olhada Quem tá aqui do meu lado Em 1994 Ganhou Corre de São Silvestre Em 1995 Medalha de Bronze Jogos Panamericano De Mar del Plata 10 mil metros Ou seja 10K Participou dos Jogos Olímpicos De Atlanta Em 1998 Na sua segunda maratona Segunda maratona Ouçam bem isso Não só venceu A prova de Berlim Que hoje aí É uma das mais queridas E mais requisitadas Maratonas do mundo Como assombrou o mundo Com uma marca Que durava 9 anos 2 horas 6 minutos 5 segundos E depois de fazer isso Ainda virou 2 estrelinhas Ainda deu uma dancinha No final Aliás Esse tempo de 2 horas 6 minutos 5 segundos Até hoje Depois de 20 anos Ainda é o recorde Brasileiro E sul-americano De maratona Olha só esse tempo Mineiro de descoberto Vizinho da minha Cataguases Aí eu te pergunto Se você meu amigo Tem 30 anos ou mais E não conhece esse rapaz Dá uma olhadinha Nessa imagem Que eu vou colocar agora Lembrou dessa imagem? E se você tem menos de 30 anos Eu vou te apresentar Esse aqui É o Ronaldo Da Costa Que em 98 Fez muito melhor Do que o Ronaldo Fenômeno E esse sim É um fenômeno Ronaldo É uma satisfação Assim como o Mineiro De Cataguases Ali pertinho Que está ao seu lado hoje E assim Eu estou emocionado Me desculpa Vou fazer algumas perguntas aqui Para a galera Acompanhar Para quem não te conhece Entender O que que Ronaldo Da Costa Fez em 98 Em Berlim O que que a gente pode dizer Que assim Por que participar De Berlim Com tantas provas Que na época Ela não era tão conhecida Como ela é hoje Todo mundo quer correr a prova Porque é a prova Todo mundo bate recorde Por que Berlim? Pode então Esqueci o seu nome Silvio Estou tão nervoso aqui Estou tão tremendo Nós estamos em casa Relaxa Mineiro de Cataguases Da Maratona Que satisfação De estar com vocês Estou muito feliz Mesmo né Bom A Maratona de Berlim É uma das maratonas Mais rápido do mundo Sim Eu fico feliz Por que? Eu fico Depois de a maratona Naquela época De mais de 100 anos Se não me engano Na Maratona Sim E de ser o primeiro homem Naquela época Assim Correr duas horas Sem 25 segundos E correr um pace Aí Entre Abaixo de 3 mil Não Vou falar essa coisa Calma aí Não entrega não Pegar o campeão Paz aí E Berlim Antes Até Antes do recorrido Da Maratona A Maratona Não era O primeiro escalão Qual é Nova York Bosco É uma Maratona comum É uma Maratona comum A partir do momento ali Ela já Entra no primeiro Do mundo Você quebrou o recorde Aí já é a segunda pergunta Que eu A terceira pergunta Tá me adiantando já Só aproveitar Que você ainda pegou O gancho do pace Você foi a primeira pessoa A fazer uma Maratona Com pace Abaixo de 3 minutos Por quilômetro Isso aí Hoje em dia Para poucas pessoas Isso é comum Mas para muitas Isso é inimaginável 3 minutos por quilômetro É porque não é fácil Tem que ver que hoje A marca está durando A Sul-Americana Até hoje Até hoje 20 anos É 20 anos 2 horas a 6 minutos E o segundo Aquela égua É um tempo espetacular Até hoje espetacular E eu fico triste Que eu queria ver Outros brasileiros A Sul-Americana Mas essa é a marca Mas não é fácil Tem que ter muito treinamento Muita dedicação Você tem que estar bem No dia É com ele também É dia Tudo é dia Vai pra lá Tudo é dia Eu estava no momento certo E a minha primeira maratona Foi em Berlim Em 97 Foi um ano antes Foi um ano antes Foi lá pra ver qual é Ou não Já foi pra Não Já fui preparado Já pra Já tinha corrido tudo Já 1.500 metros 5.000 10 km 6 maratonas 5 maratonas 5 km E eu queria sentir Como é que era Correr a maratona Esse negócio de maratona Todo mundo falar Como é que é Eu fui pra Berlim Por causa de que O meu empresário Mais uma coisa Vamos pra Berlim Que é uma maratona boa Não tem muita pressão Se for pra Nova York E Londres E Boston Já é mais complicado Brasil é assim É difícil o cara chegar lá O cara chega e tem a obrigação De ganhar Imagina se chegar em Nova York Não O brasileiro vai lá E vai ter que ganhar Não é bem assim É porque Na época A maratona de Nova York Boston E Londres Era uma maratona Até hoje Já era E Berlim Era um percurso rápido Porque os caras A gente corria 2,7 2,7 De alto Nessa maratona E eu vou embora E treinando Chegou lá Minha primeira maratona 2,9 0,7 Quinto colocado no geral Gostei Vamos preparar pra galera Mas o recorde Durava nove anos Tinha nove anos Nove anos Pra ver que o negócio Não era tão fácil Assim fazer esse tempo Que você fica E outra coisa Eu também Eu fui Os caras que batiam o recorde Na maratona Durou mais ou menos Quase um ano Eu já sabia Que alguém já estava buscando Essa marca Se tiver os caras Aqueles migrinhos da África Fazer essa marca aí Pegando esse gancho A gente pode dizer Que Ronaldo da Costa Lá em 98 Berlim Que era uma prova Que ninguém Digamos que era A grosso modo A série B das maratonas Por favor gente A grosso modo Vamos dizer que Você plantou a sementinha Daquele Breaking 2 Pra todo mundo correr atrás De Berlim E Berlim ficar Essa fama que ela tem hoje Yes Isso aí mesmo Então meu amigo Se hoje Berlim É isso tudo O responsável É aqui ó Certeza E naquela época Um recorde Na maratona Que foi lá em Berlim Eu ganhei mais ou menos Foi uns 18 mil dólares Hoje Então mais ou menos Hoje Dos anos Vamos lá pra cá Quase que uns mil dólares Para ter um recorde Então se você acha Que corrida dá dinheiro Corrida dá dinheiro Não mentira Dá dinheiro Só pra quebrar o recorde Tem que ir lá Quebrar o recorde Tem que ir lá 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 Seguindo um pouco Nessa mudança de distância A gente viu que você ganhou uma medalha nos 10 mil metros Como é que foi essa mudança De 10 mil para 21k Para 42k Foi uma sequência Que você Foi traumática Pra muita gente É normal Pra muita gente É difícil Conseguir chegar na marca nos 42k É muito treinamento Ou foi de uma hora pra outra Não Cansei de correr 10 mil 21k Agora eu quero a maratona Eu sempre tive uma curiosidade Porque eu vi meus amigos correndo O Cruzeiro Atal do Santos Que ganhou o Chicago Ganhou a maratona Foi a segunda maratona de bosta O Vanderlei Cordeiro O Vanderlei Cordeiro O Diamantino A turma corria O tempo até lá O Vanderlei Corria também Eu treinava com o Luiz Antônio Na época E ele sempre rodava longo Eu sempre ia com ele Naquele tranquilo Ele ia direitinho E lá O homem que vai até lá Corria fácil E treinando bem descoberto Ou não? Descoberto Petrópolis Telesópolis Então cansou de correr Na nossa região ali Chegava na usina Quem é de Cataguá Essa região sabe do que está falando Usina Maurício Eu saio descoberto Pra usina Maurício ir lá Só subida Só subida Estada de chão Estada de chão Aí chegava aqui no asfalto Arrepiava É Não tem coisa melhor não Estética Se fosse hoje O recorde quebrado hoje Você acha que conseguiria Correr em alto nível Logo após a quebra de recorde Mais quanto tempo? Hoje que nós estamos vendo Essa estrutura toda Que os atletas têm Equipamento Fisioterapia Acho que daria? Não O negócio é o seguinte Na época eu não corria mesmo Há 25 anos atrás Assim Há uns 30 anos Quando eu comecei Toda semana eu tinha que correr Não tinha um planejamento Não tinha Uma programação certa O que eu tinha que pegar um dinheirinho Meu trabalho era esse Hoje em dia Hoje você corre menos E ganha mais dinheiro E faz vários treinos por dia Lógico Lógico Em toda preparação O cara não Não vou correr aquela maratona Porque eu vou na outra Eu corri por semana Dependendo Três vezes por semana Com competição Não tinha como treinar Aí era difícil Quebrava aquela sequência Três vezes por semana E conseguiu Bater o recorde mundial É uma vergonha para nós Nós corredores Pangaré Eu falava assim Eu competia Três vezes por semana Três vezes por semana Mas quando eu treinava Maratona Mesmo Aí é 200 minutos por semana Pelo dia Haja tênis É Usar Por semana Dois, três, quatro tênis É mudando Imagina Se fosse a tecnologia Dos tênis de hoje Eu voava Uma grande pergunta Por que que ninguém Depois de 20 anos Com a tecnologia mudando Com a fisioterapia Fisiologia Com todos esses estudos Conseguiu bater o seu recorde No Brasil hoje O marido chegou perto O marido Duas horas Duas horas Seis minutos Trinta e três segundos Trinta e seis segundos Mais ou menos Não é fácil não É Eu penso assim O Brasil melhorou muito Sem tema de competições Né E patrocínio É Às vezes Alguns atletas Querem competir Todas as semanas Todas as semanas Tem que ter mais Tem que ter mais Tem que ter mais Tem que ter mais Infelizmente Não adianta Não adianta Eu corri muitas vezes Nos Estados Unidos Eu já fui mais ou menos Há 70 vezes Nos Estados Unidos Corri com os melhores E eu fui terceiro Colocar nos 15km Lá 42km É 42 minutos e 41 segundos Lá tinha mais ou menos Trinta quenianos E eu tinha E eu quis pessoal Da África Ali Tudo Não era fácil não Fui terceiro Ou seja Ajuda a puxar o ritmo Também Que esforça mais Aí você pega o confiante Para correr aqui Fica mais confortável Não é que aqui Não tenha atleta de alto nível Nós temos atleta Sim Mas é outro patamar Para você correr Correr bem Você correr E ir lá para fora Bati o recorso brasileiro Da SKM Quando eu fui para Atlanta Eu fui lá em Vancouver Na sala Estava cheio de caras Com vinte Vinte e oito Bates Vinte e sete Bates Vinte e oito Zero zero E sete segundos No SKM Na pista Para ir para Atlanta Nesse caso Você acha que o frio Também ajuda um pouco Lógico Vai correr no Rio de Janeiro Vai conseguir bater o recorde Nunca Mas eu sempre corri bem Aqui no Rio Aqui né Aqui o Rio Me considero a minha casa Aqui Sempre que eu trouxe Aqui na época Aqui sempre eu corriia bem Uma pergunta do meu amigo Gustavo Malho Do Programa Fôlego Gustavão Aquele abraço hein E minha também Por que Que você É muito mais lembrado Idolatrado Fora do Brasil Do que aqui No nosso país Você chega lá em Berlim O pessoal te carrega Carrega no colo E aqui Você passa na rua O pessoal de repente Desbarra E nem sabe quem é você Mas isso tudo é cultura O brasileiro tem memória curta É cultura também Você vê o Brasil É um país novo ainda O Brasil tem Quinhentos e poucos anos Você vai para a Europa Lá tem Lá tem É normal E lá Você vê lá Tem gente na maratona De Berlim Vai para os Estados Unidos Vai para o Japão Lá tem gente que já corre Tem gente de 10 anos Correndo É que você está começando agora Tem muito aí começando a correr agora Graças a Deus Que incentivaram Vamos correr cada vez mais É bom Por falar em Berlim Catalamento VIP Você vai estar esse ano De novo lá Estarei lá Estou morando os 20 anos Da quebra do recorde Vai estar a presença VIP Vai estar na prova Que é dia 16 de setembro Sim senhor Vamos lá Imagina só Galera que daqui do Brasil Vai correr a prova Tirar uma foto com o homem Lá com a medalha Ele falou que a medalha Está limpando uma pena Queria ver a medalha aqui na mão Olha só Já pensou? Meu Deus Vai levar a medalha Para passear em Berlim de novo Tem que levar ela De onde ela saiu Sim senhor Você que foi a primeira pessoa A fazer um pace Abaixo de 3 minutos por quilômetro Nós estamos chegando na maratona do Rio É óbvio que vai ser uma prova quente É uma prova que todo mundo já conhece o percurso Dá uma dica para o pessoal De repente Que quer fazer uma prova rápida Como é que a gente consegue fazer um pace mais rápido Nessa prova Que é uma prova cascuda É a maratona do Rio né? Sim Não amor Quando o atleta já tem aquela experiência Já sabe O clima aqui é quente Abafado Enquanto está preparado Seja no frio ou no quente Ele vai correr bem É só correr com a cabeça Tem que ser inteligente Maratona é psicológica? Psicológica Mesmo para o atleta de elite Você consegue enxergar alguma coisa? Quando estava correndo Você via alguma coisa? Sim sim lógico Ou não? Só via sua água Não, não via lá As pessoas gritando Vamos ao Brasil Aquelas bandas lá Só que Quando estava em Berlim Quando bateu o recorde Lá Passou um fio na minha cabeça Lembrei Da minha infância Da minha mãe Uma pessoa que me ajudou muito Dos amigos Passou muita dificuldade Nossa mais do céu O pessoal acha que é fácil Ah, vai com ação O tênis e vai sair correndo Não é assim Não é bem assim Então a preparação Para finalizar Está fazendo aí uma excursão Aliás, vou mostrar a camisa Comemorativa que a Pai fez para ele 0206, 05 A gigante Essa camisa aqui é só aqui do Rio Inclusive Vou fazer um sorteio no Instagram Dá uma olhada no Instagram Aqui do canal Vai estar autografada Vamos sortear já já essa camisa aqui Está fazendo esse tour Ronaldo da Costa Há 20 anos Hoje nós estamos gravando Aqui no Rio de Janeiro Está passeando aqui Correndo com o pessoal Está participando Do 5K da meia do Porto Está participando do 21 Depois daqui Onde te encontrar nesse tour Vai ter mais alguma coisa Ou acabou? Berlimzonte Estou chegando aí Dia 19 Berlimzonte Atenção a agenda Curitiba 24, 25, 26 Estarei aí De maio De maio Próxima semana então Aê Florianópolis Galera Estou chegando aí Junho 2, 3 e 4 Para finalizar 8, 9 e 10 Na maratona de Porto Alegre No seu padrinho Porto Alegre Uma das provas mais rápidas do Brasil E fria Boa Então meu amigo Vai estar em algum desses lugares A audiência nossa no Brasil inteiro Aproveita para tirar uma casquinha Tirar uma foto com o homem Se você ainda não conhecia Dá uma pesquisadinha no Google aí Ronaldo da Costa Não é o Ronaldo Aquele Ronaldinho dentuço não Aquele é feio Aquele é feio Aquele não roubou nada em 98 Se o Ronaldo da Costa Tivesse entrado no time do Brasil Tinha feito muito melhor Que o Ronaldo Fenômeno Naquela Copa? Não, mas ele Ele ajudou nós também, né? Ele é o cara Não, mas eu sou mais você Acho que sim Ronaldo, muito obrigado Com satisfação de conhecer Galera Vamos voltar para a prova Então E deixar o homem descansar, hein? Beleza? Valeu Obrigado pela oportunidade aí Quem quiser me achar Só procurar lá Vou colocar o Instagram dele aqui Alright Vocês viram que a gente continua Aqui no aterro Como se puderam acompanhar A entrevista Com a lenda viva O cara Ronaldo da Costa Queria agradecer A pai Por ter proporcionado Esse encontro Esse bate-papo Bate-papo Não é uma entrevista, né? Ficou bem à vontade Dois mineiros conversando Tinha que dar nisso, né? E como vocês viram aí Ele é praticamente meu vizinho Ele é de descoberto E eu sou de Cataguás Que é pertíssimo ali Então Para quem não conhece Quem é mais novo que eu Prazer Ronaldo da Costa Vocês acabaram de conhecer E quem Tiver a oportunidade De acompanhá-lo Onde ele passou A agenda dele É só trocar uma ideia Que o cara É gente fina demais Beleza? Então, ó Estamos chegando quase No retorno Aqui no aterro Nós estamos Praticamente Nesse área de Botafogo E aí é bater E voltar Sentido Museu da Manhã Pra poder chegar Bora Retorno do 21k Conferência do Chip Pra não ter como A pessoa Brincadeira O cara queria ir roubar Uma prova Ele tá Enganando ele mesmo Saca só Esse visual aqui Se você vai correr A maratona Ou a meia do Rio Olha o que te espera Você deve ter visto Muitas pessoas Correndo essa prova De mochila Como essa aqui, ó Eu vou explicar por quê A prova Não precisa De correr de mochila Essa prova É regada de água Eu tô ensopado aqui Além de estar abafado Mesmo nublado Também é de água Que eu tô jogando no corpo Del Caxilho Parabéns, hein Ó, água gelada Duas horas de prova E água gelada, hein Olha, nota 10 O que que tá acontecendo? Assim como eu Estou me acompanhando Muita gente Assim como você Também deveria Ou está fazendo Os últimos longos Para a maratona do Rio E muita gente Veio para essa prova Correndo Então A explicação da mochila É essa O Bruno, por exemplo Tá aqui, ó Tá correndo de mochila Mas tá, ó Devidamente escrito Não está pipoca Tá de mochila Porque saiu de casa Fez 5, 6, 7 km A mais Do que a prova Então muita gente fez isso Já é tradicional O ano passado Também fizeram isso É reta final, amigo Reta final É treinamento Para todo mundo E aproveitar A estrutura da prova Para poder carregar Para poder carregar Menos água na mochila E pegar água geladinha Como ele acabou de falar Tá chegando a maratona do Rio Por falar Maratona do Rio Tá acompanhando Nossa série de vídeos Já saiu o primeiro E o segundo E o segundo Hoje, segunda-feira Não saiu de manhã Porque É hora tradicional do canal Saí as coberturas Mas amanhã Às 11 horas Tem de novo Quarta, quinta, sexta Sábado, domingo E vai Várias dicas Para a sua melhor prova Da maratona do Rio Da meia Até dos 10k E do desafio Cidade Maravilhosa Beleza? Vamos seguindo Tá acabando o aterro E aí já é reta final Bem, 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 bem Cansado A gente veio do lado de lá Foi até o final do aterro Praticamente E agora volta do lado de cá À nossa direita Vocês vão conseguir ver Aquela parte de vidro ali Aeroporto Santos Dumont Se você vem Para a maratona do Rio Muito provavelmente Você vai descer aqui Porque aqui é a região central Da cidade Então é facílimo De chegar Aos pontos principais Aqui do centro Descendo no Santos Dumont Vamos falar um pouquinho Aqui sobre A temperatura de hoje Você que está esperando Pegar aí Temperatura amena Como hoje Amena entre aspas A previsão do tempo Era de virada de tempo Ontem treinamos com sol Eu treinei Era oito e pouco da manhã Peguei uns bons Vinte e cinco graus À noite Lá em Copacabana Na minha casa Choveu muito de madrugada Achei que fosse gravar Com chuva hoje Mas está nublado Mas é um nublado Para Rio de Janeiro Para muita gente Isso aqui não é fresco não Tá Então o meu conselho Continua sendo Treine para o sol Treine para o calor Dá tempo ainda Pega o próximo final de semana Se onde você mora Não está calor Faz um treino curto Mas faz um treino Mais próximo do meio dia Onze horas Às dez horas Que é um horário mais quente Para você poder sofrer um pouco Com o calor Que provavelmente Vai acontecer aqui Se a prova acontecer Com o clima que está agora É muito Mas muito lucro Muito lucro Não conte com isso Beleza? E no meio do percurso da prova Mais uma vez Baís de Guanabara Aqui à nossa direita É a beiradinha da pista Do aeroporto Lá ao fundo A ponte Rio-Niterói Ali A marinha E aqui O pia Das barcas Que fazem o trajeto Rio-Niterói Você tem que reparar Que eu estou andando Para caramba Está muito difícil Para mim Vocês viram aí Na semana passada A Wings for Life Estou vindo de uma virose Ainda não me recuperei Treinei essa semana Bem aos trancos E barrancos E hoje estou completando Meu Quinquagésimo quilômetro Da semana Mesmo não estando bem Mas vamos ver Estou andando bastante Estou bem cansado Já tive até ânsia de vômito Então agora só faltam Pouco menos de 4 quilômetros Vamos aí trotar Andar E completar Já peço aí desculpa a você Tendo o vídeo Está Conta a minha melhor condição De novo Mas na maratona tem que estar Então vamos lá Segue a imagem Aqui é uma parte Que mistura muito A parte histórica Com a parte nova Do centro do rio Aqui a perimetral Que eu falei com vocês Lá atrás Passava tudo por aqui E aqui Agora nós passamos Aqui por baixo Aquele túnel Marcelo Encarra Ele passa aqui por baixo Sai ali na frente Aqui A nossa direita As barcas E o mar Vinha até aqui Olha que louco Cerca aí de 200 metros De aterro que foi feito E aqui nós vamos entrar agora No passo imperial Para sair Na rua 1º de março Ao lado da primeira Catedral da Sé Do Brasil Nossa esquerda Depois sentido O segundo E o último túnel Que é o túnel 450 anos Alusivo Aos 450 anos Da cidade Do Rio de Janeiro E aqui ainda Na rua 1º de março A nossa esquerda Aqui agora Uma das igrejas Mais famosas Do Brasil Aqui ó Candelária E aqui a direita O boulevard olímpico Ali aquela mini Tocha Que ficou acesa Ali durante os Jogos Olímpicos De 2016 Ficou acesa A chama olímpica Além do Maracanã Ficou ali também Virou um ponto turístico Da cidade Aí você me pergunta Por que Que a meia do Porto É um dos percursos Mais desafiadores Mais difíceis De meia maratona No Rio de Janeiro Por isso Vai lá no final Estamos no KM19 E tem uma subida Pra poder quebrar a galera Hoje é domingo Dia das mães Aproveitar então Mandar um abraço Pra todas as mamães corredoras Todas as mamães Que assistem nossos vídeos As mães dos corredores também Espero que tenham aproveitado O dia de ontem Com as mães de vocês Com os filhos de vocês E deixar aqui um abraço Pra minha mãe Não deu pra Passar esse dia com ela Mas mãe Aquele abraço Tô bem Tô cansado Mas tô bem Relaxa Aproveitar e agradecer Rapaz né Pela parceria A entrevista com o homem Ronaldo foi 10 Dá um google aí Ronaldo da Costa Vai se surpreender com o homem Cara demais Simplicidade mil Agradecer a D. Castilho E parabenizar D. Castilho Que organizou essa prova Segundo ano De Meia do Porto Prova Dota 10 Difícil Mas prova redonda Dota 10 Agradecer a parceria Fizemos sorteio de inscrição Então fica ligado No Instagram do canal Por isso que eu falo Sorteio direto Fica ligado Tem sorteio A inscrição pra cá Sorteio do correu A prova Agradecer todo mundo Que falou comigo Ao longo do vídeo Ao longo da prova Sobre o vídeo De dica do ano passado Fizemos o vídeo De dica do percurso Percurso praticamente o mesmo Somos dois finalzinhos aqui Então assim Falar dos túneis Todas as dificuldades Da prova Espero ter ajudado Muita gente O percurso aqui Não é fácil Mas tamo aí Agradecer a você Que nos acompanha Muito obrigado Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo Corredor Compartilha com aquele amigo Que vai correr a Maratona do Rio Tem muita informação No aqui nesse vídeo E você também Não deixe de assistir A série de vídeos Tá saindo todo dia Seguem o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo junto Pra colocar sua foto No nosso mural De foto semanal Temos um clube No Strava Segue lá Programa Quilometragem Tudo que você tiver E a oportunidade De procurar Programa Quilometragem Tem Beleza? Dá aquela mala Pra gente Se inscreve No nosso canal Estamos quase chegando A 10 mil inscritos Quem sabe A gente não chega A 10 mil Até a Maratona Dá essa força pra gente E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Principalmente Nessa semana De série especial Da Maratona Tá saindo vídeo Todo dia Você recebe notificação E não deixa de assistir Primeira mão Vida Bora Fim de papo Que dureza Tá lá Os amigos Que assistiram esse vídeo É o seguinte O homem responsável Por esses túneis Desagradáveis Mentira É bacana É bacana A onda aí Que prova show Parabéns de novo Valeu Silvio Obrigado pela participação Mais uma vez Acho que a gente Deu show realmente Na meia do Porto A meia mais bonita Do Rio de Janeiro Mais difícil Mais difícil Mais bonito Com todo o respeito A todos os outros Parceiros aí De longas datas Mas a nossa meia Arrebentou esse ano Mais uma vez Quer moleza Vai correr na esteira Verdade Vai correr na esteira Vai correr na pechada Obrigado Silvio Foi lindo Obrigado Silvio Obrigado Silvio Obrigado Silvio Obrigado Silvio Obrigado Silvio